Olha, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que trata-se do procedimento do Juizado Especial Cível, né? O próprio enunciado já trouxe aqui, ó, nos termos da Lei 9.099 de 95. É importante saber isso? Claro que é importante. Inclusive, isso que define a resposta correta. Basicamente, tá falando que o advogado fez uma contestação verbal, oral, pode ou não pode fazer. A gente tem que lembrar que a regra do procedimento dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099 é justamente a simplicidade e a celeridade. Então, aqui pra gente já fica tranquilo de entender que é possível, sim, a realização da contestação de forma oral. O grande problema, a grande dúvida é, cabe reconvenção no Juizado Especial Cível ou não? Em primeiro lugar, o que é a reconvenção? Você lembra? Reconvenção é a ação do réu contra o autor. Então, o autor entrou com um processo, vamos supor, de danos morais contra o réu. O réu, quando ele recebe a citação pra se defender, ele fala, opa, peraí, além de não dever, além de não ter feito nada de errado, o autor tá me devendo. Então, eu vou entrar com um processo contra o autor. Mas, já que já tem um processo em andamento, então eu vou aproveitar esse mesmo processo e na defesa ele faz a reconvenção. Então, a reconvenção é um processo, ele tem uma natureza autônoma, mas ele tramita junto, dentro do processo. Então, não vai ter um novo número de processo, nem nada. Mas ele pode ser julgado separadamente, né? A reconvenção não depende do processo principal.